Os alunos das escolas Dom Henrique Ruti, Craveiro Costa e Flodoardo Cabral irão disputar entre si as Olimpíadas de Jogos Digitais Escolares. A ideia é trazer um pouco da tecnologia para o aprendizado dos alunos. Aqui no Teatro dos Nauas, as três escolas de ensino médio participam do lançamento. Para a coordenadora de ensino da escola Dom Henrique Ruti, Cristina Enes, a inserção de novas tecnologias pode ajudar no processo de aprendizagem. A Olimpíada vem favorecer a presença maior do aluno em sala de aula. Nós observamos que alguns durante o percurso escolar acabam perdendo o gosto pelos estudos e é claro que com a presença do netbook e a presença das Olimpíadas só vem a favorecer o desenvolvimento deles em sala de aula. Vai conseguir ter a atenção deles novamente. Com certeza, vai ser um dos fatores que vem contribuir para que eles permaneçam mais na escola. A ideia é fazer com que os alunos utilizem jogos e redes sociais como uma importante ferramenta de aprendizagem. É o que explica Marco Brandão, gerente de inovações da Secretaria de Educação do Estado. É um conjunto de games no formato RPG e esses games são focados nos conhecimentos que o aluno precisa ter. Primeiro para sair do ensino médio e segundo para ele poder participar de exames como o Exame Nacional de Ensino Médio. Então, todo o grande enfoque do projeto é ajudar o aluno a estudar. Essa é a grande questão. É fazer com que o aluno estude e fazer com que o aluno estude de uma maneira dinâmica, divertida, mais atrativa e muito mais instigadora. Porque uma das coisas que se pede muito que o aluno do ensino médio, que sai do ensino médio seja capaz de fazer é resolver problemas. E resolver problemas usando conhecimentos científicos. E é exatamente isso que ele vai fazer no jogo. Para ele poder jogar qualquer jogo dentro da hoje, das Olimpíadas, ele vai ter que usar conhecimentos que ele tem das diversas áreas de saber. Os jogos são uma aposta na interatividade como forma de estimular nos alunos o interesse pelas disciplinas. O educador e atual coordenador da Secretaria de Educação em Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, também aposta na iniciativa. O programa é extremamente importante e interessante para os nossos alunos. Você vê a política adotada pela Secretaria de Educação aos nossos estudantes, distribuindo netbooks. Agora vem com a programação de Olimpíadas, de jogos digitais, nas nossas escolas, envolvendo as nossas quatro escolas de ensino médio. É uma oportunidade também que os nossos alunos têm de ter uma ferramenta a mais para ajudar na sua formação, para buscar novos conhecimentos, para buscar novidades. E, ao mesmo tempo, competir de uma forma saudável, de forma que essa competição possa trazer frutos, onde ele possa aproveitar isso para o seu futuro, para o seu estudo, para a sua formação, para a sua entrada dentro da universidade. Enfim, a Secretaria está preocupada também com o futuro dos nossos estudantes.